Caso por amor, caso apaixonado, caso com o sentimento de alguém que realmente gosta da outra pessoa, ao ponto de casar com ela. O fim foi muito difícil. O fim foi muito difícil e eu acho que o fim, o ponto final, foi muito libertador. O divórcio foi libertador. O dia que eu me separei foi um dia libertador. Porque de facto as coisas chegaram a um ponto que já não fazia sentido. E foi um dia que foi adiado duas vezes. Eu tipo, para não separar duas vezes. Nestes anos todos nunca te tremeu o coração quando a viste.